Olá! Olá, meus queridos jovens do primeiro ano do Ensino Médio! É um prazer estar aqui com vocês, eu, professor Arima Teia, junto com a equipe de Geografia, o professor Jorge e o professor Rogério. Portanto, nós formamos a equipe da mediação tecnológica de Geografia. E estamos juntos, claro, com os nossos professores que estão aí em cada polo. E, sabendo que o mais importante de tudo isso são vocês, são vocês. Sem vocês, nós não poderíamos ser felizes. Portanto, meu jovem, e como é que nós vamos ter hoje? Na nossa aula de hoje, no nosso encontro, nós vamos estar falando dos movimentos da Terra. Você achou que a Terra está rapalarada? Não! Nós estamos em constante movimento no espaço. Nós observamos a Lua em movimento, o Sol não está em movimento. A Terra é que está em movimento, que é chamada de movimento aparente do Sol. Você acha que ele está em movimento, mas ele não está. Que loucura é essa, hein, professor? É! Isso é a rotação, isso é a translação. Portanto, é o que nós iremos estudar nessa nossa aula de hoje. Quando eu falo da rotação, eu estou falando de quem? Dos dias e noites. Quando eu falo da translação, eu estou falando das estações do ano. Tudo bem? E aí, claro, que a sua habilidade é para fazer estas interpretações, como é que isso ocorre dentro dos mapas, das projeções. Nós iremos interpretar, e claro, no nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos nessa! Vamos aí ver esta nossa reportagem. Olá! Você sabe como definimos o dia, a noite e o ano? Sabe o que é movimento de rotação e translação? Rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário, em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando, assim, a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as quatro estações, verão, outono, inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. A Terra realiza ao todo 14 movimentos, mas são os de rotação e translação que possuem um efeito mais notório no nosso dia a dia e em nossas vidas. Boa aula e até a próxima! Portanto, vocês perceberam aí que só o movimento da rotação que nós vamos perceber no dia a dia. A translação é 365 dias e 4 horas. Arredondando isso daí, tá? Quem estuda física, sabemos que não chega a ser 4 horas, é 6 horas, e aí tem os minutinhos, porque 6 vezes 4 dá o ano obseixo. A cada 4 anos nós temos um ano obseixo. Por quê? Porque a cada ano nós temos 6 horas, mas quem estuda física dos astros tem números exatos, tá? E aí, claro, Adelante disso aí, nós temos a rotação que ela vai estar nos dias e às noites, tá? E essa rotação é que vai regulamentar os nossos dias a dias. As horas, dias, meses e anos e espaço de tempo mais longo como as eras que usamos para datar a história. Mas vamos falar de um pouquinho disso aí, certo? Veja bem, hoje, na nossa vida moderna, nós trabalhamos de dia, trabalhamos à noite, não tem problema. Mas, sabemos que nem sempre foi assim. O homem precisava trabalhar com, de acordo com o sol. Portanto, lembrando que este sol, ele tem um movimento aparente e vai variar de acordo com a estação. Nós estamos agora, por exemplo, em setembro de 2021. E neste mês de setembro, começou a estação da primavera, ocorreu um equinócio. Portanto, o sol passou pela linha do Equador. Os dois hemisférios recebem a mesma insolação. O dia e a noite são iguais nos dois hemisférios. Mas, já começa a ter desigualdade, que são insultícios. Por quê? Porque a Terra está em constante movimento. Ela não está parada. Tudo bem? A pessoa que vos fala, o professor Arimateia, quando era um jovem, lá no sertão da Paraíba, não tinha um relógio para trabalhar para o relógio. Trabalhava na roça e acompanhava o sol. Portanto, o trabalho começava, ao sol nascer e terminava, ao sol se pôr. E à noite, como é que você estudava, professor? Se fosse em casa, no sítio, estudava com uma lamparinazinha, porque não tinha energia elétrica. Hoje, não. O homem trabalha de dia, de noite, não importa a hora. Está sempre trabalhando. A vida não para, como já disse o poeta Cazuza. Tudo bem? Portanto, a organização do espaço geográfico é resultado dos movimentos da sociedade através do tempo. E ele organizou em quê? Em horas, dias, meses e anos. E as eras geológicas, também em longos períodos. Portanto, vamos ver o próximo ponto. Nós temos aí. Ao considerarmos fatores naturais, o tempo no espaço é determinado pelos dois principais movimentos que realizam o espaço. A rotação e a translação. A Terra leva 24 horas para realizar um movimento de rotação em torno de si mesma ou de seu eixo imaginário. Na física celestial não dá 23 horas, 56 minutos e 1 segundo. Isso aí vai dar um descontinho lá no final. Mas vamos trabalhar aqui com 24 horas. 24 horas. Tudo bem? Essas 24 horas, a Terra vai fazendo este movimento. Observe que o movimento é sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Ok? O que é que significa anti-horário? Você vê o Sol nascendo ao leste e, ao anoitecer, ele desaparece no oeste. Sentido anti-horário é o contrário. Porto Velho para Brasília. A hora está adiantada em Brasília em relação a Porto Velho. Por quê? Brasília em relação a Porto Velho está a leste. Já Rio Branco, em relação a Porto Velho, a hora está atrasada porque está a oeste. Agora, neste momento aqui, são X horas. Lá em Porto Velho... Lá em Rio Branco, a hora será atrasada em relação a Porto Velho. E lá em Brasília, a hora será adiantada. Observe aí a programação da TV. Ela está sempre adiantada em relação a nossa cidade. Tudo bem? Vamos para o próximo. Durante o movimento de rotação, o planeta gira de oeste para leste. Oeste para leste. Há uma velocidade média de 1.649 km por hora. Isso na linha do Equador. A maneira que eu vou para os polos, essa velocidade vai ficando menor, até ser nula nos polos. Tudo bem? O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesmo, eu chamo a dia solar, que dura 24 horas. Consequências do movimento de rotação. Aí sim, todo mundo ficou claro aí? Quantas horas tem a rotação? 24 horas. O que é que isso dá para nós dias e noites? Como consequência? Número 1. A sucessão dos dias e das noites, que regula a organização e o planejamento das nossas atividades. Segundo ponto. O movimento aparente do Sol, que surge no Oriente, que é a mesma coisa de Leste, e se oculta no Ocidente, que é a mesma coisa de Oeste. Ficou bem claro aí para vocês, meus queridos jovens? Portanto, o movimento aparente do Sol, que surge no Oriente e se oculta no Ocidente. Ponto 3. A formação das correntes marítimas. Professor Alimateu, o que são correntes marítimas? São os verdadeiros rios dos oceanos. Pega o seu Googlezinho aí, ok? Ontem eu não falei de Google, mas agora olha aí, vai no Google aí. As correntes marítimas, meus queridos, desde já, vou dizer para vocês que elas podem serem quentes ou frias. Se as correntes vêm dos polos, elas são frias. Se elas vêm da linha do Equador, elas são quentes. Observe que no litoral brasileiro nós vamos ter as correntes marítimas quentes. Se elas são quentes, aí você pode ir curtir suas férias no litoral do Nordeste tranquilamente, que a água é quentinha. Mas se você vai para a Argentina, vê uma corrente marítima fria lá do polo, a água do litoral é um gelo puro. Portanto, a formação das correntes marítimas, que podem ser alteradas pelo desvio dos ventos, ventos, ok? Influindo na navegação e na localização das áreas pesqueiras. Vocês sabem que na história, o homem começou a usar, primeiramente a embarcação era lá, ó. Se a canoa não virar, ou lê, eu lê lá, eu chego lá. Ou então, com os mastros, com o vento. Ainda hoje, se você chegar no litoral brasileiro, você vai encontrar colônia de pescadores que ainda usam uma velazinha para navegar, ok? Ou então, você vai fazer um surzinho com aquela velinha, você está usando o vento, tá? Ponto, aí ó, como é que ocorre isso aí, tá bom? Mas professor, e o que é esse PN aqui? Polo Norte. Polo Norte. Polo Sul. Olha como é que a Terra está girando, olha aqui, ó. Certo? Esse é o movimento de rotação. Movimento de rotação. Tudo bem? Vamos em frente. Número 4. Variação das horas em todo o planeta Terra. Que levou os cientistas a criarem o sistema de fusos horários. Vejam só, que esse fuso horário vai aparecer na próxima aula, aula número 7. Você já viu um relógio solar? O relógio solar é esse aqui, ó. Como é que você faz? Vem aqui comigo, ó. Aqui, quando o sol está batendo, opa, aqui, quando o sol está batendo retamente aqui, nós temos o sol do meio dia. Quando a sua sombra está aqui, ó, você está pisando em cima dela. Aí, ó, formou o ângulo. Leste, 6 horas da manhã. Oeste, 6 horas da tarde. Tá? Portanto, esse é como funciona o relógio solar. Ok? Talvez você já tenha visto algum relógio solar. E aí, mas professor, se aqui é meio dia, aqui é 6 horas da manhã, aqui é 6 horas da tarde. E aqui vão ser 9 horas da manhã e aqui vão ser 15 horas tarde. Aí você vai colocar as horas no meio. Tudo bem? Isso é fazer a hora pelo relógio solar. Moleza. Então, vejam bem, o movimento agora de translação. Tá? O que é que nós teremos na rotação? Dias e noites. Fusos horários. Leste, oeste. Lembrar que o sol gira de oeste para leste. Sentido anti-horário. Agora, nós temos o movimento de translação. A translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Certo? E nessa trajetória, nessa trajetória, pode ocorrer eclipse. Você já viu algum eclipse? Já viu eclipse solar ou eclipse lunar? Eclipse lunar ocorre mais, tá? Tem eclipses solares que demoram 80 anos para ocorrer um. Quem mostra isso para a gente são os meteorologistas. São os físicos. Que dizem quando é que vai ocorrer um eclipse. E ali nós temos a élipse. Que é uma figura geométrica em forma de um círculo oval. Formado pela interseção de um plano. Oblíquo na figura de um cone. Tá? Essa imagem aqui. Eu falei essa imagem. É esta daqui. Cadê você? Esta imagem aqui. Tudo bem? Elipse. Certo? Vamos agora retornar para o nosso trabalho. Nós estamos falando da translação. E a translação é o eixo da Terra inclinado cerca de 23 graus e 27 minutos. 23 graus e 27 minutos é o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio. Portanto, a Terra faz isso, ó. Vem aqui comigo, ó. 23 graus e 27 minutos para o Sul. 23 graus e 27 minutos para o Norte. Formando o quê? As estações do ano. Estações do ano. Essas estações do ano ocorrem devido à incidência do raio solar ao longo do ano cair de forma diferenciada. Esse diferente vai nos dar as estações do ano. Estações do ano. Tá? Portanto, no Brasil dia 21 do 12 no Brasil ou maior parte dia 21 de dezembro nós temos o dia mais longo do ano. Nesta data está começando o verão. Diz assim vem chegando o verão com a chuva. O verão vem com a chuva. Tá? Depois do verão em março março é o outono. depois do outono em meio do ano em junho 21 de junho é o inverno. E agora em setembro a primavera. Portanto, vamos lá? Vem aqui comigo. O que é que eu tenho aqui? O verão começa no hemisfério sul em dezembro. O outono começa em março. O inverno começa em junho. E a primavera em setembro. No hemisfério norte é o contrário. Quando aqui no Brasil é verão, no hemisfério norte é inverno. Quando aqui é inverno lá é verão. O outono vem logo depois do verão. Vamos lá comigo, tá? Vem uma curiosidadezinha. Vem aqui comigo. Para nós sertanejos da Caatinga há uma cultura que diz se não chove até o dia 19 de março 19 de março é comemorado no calendário cristão no católico apostólico romano dia de São José diz que neste ano não vai ter mais chuva. Por quê? O cara fala em relação ao santo. Não tem nada a ver santo com chuva, tá? Mas é que no dia 19 de março está acabando o outono e daí desculpa, está acabando o verão. Daí o outono inicia e as chuvas diminuem. Por que as chuvas diminuem? porque as massas de ar que atuam no Brasil principalmente os rios voadores mais uma vez meus queridos jovens olha aí o que são rios voadores massa equatorial atlântica e massa equatorial continental saem pelo Brasil provocando chuvas. No Brasil nós temos cinco massas de ar que atuam no nosso país. Três são quentes úmidas portanto provoca muita chuva. Massa equatorial atlântica massa equatorial continental e massa tropical atlântica portanto o Brasil é um país quente. Depois a quarta é massa tropical continental ela é seca não provoca chuva. E por último aquela que chega aqui no nosso estado no outono e inverno provocando uma queda brusca de temperatura tudo que recebe o nome de friagem. Portanto nós sabemos das estações do ano. E a estação do ano provoca diferença no nosso cotidiano? Sim. Tá? Sim. Muitos fatores vão atuar. Portanto essas estações do ano elas são chamadas de soltices quando nós estamos vivendo verão ou inverno. Nós vamos ao equinócio outono ou primavera. O outono e a primavera são transições ou soltice ao extremo ou verão ou inverno. Você quer ir passear na Europa barato? Vai em dezembro janeiro fevereiro porque aí está começando o período frio ninguém quer ir para o frio enquanto os europeus vêm muito para o Brasil porque neste momento nós vamos estar no Brasil começando o verão. Tá? Verão. Tudo bem? Aí nós já falamos aqui nossos soltices vamos para o próximo. Devido ao formato esférico da Terra a superfície do planeta não é aquecida de maneira uniforme pelos raios solares. isso é o que nós chamamos de regiões climáticas portanto as regiões localizadas próximo ao Equador tem mais energia do que as regiões distantes portanto a região quente é a região tropical enquanto que a região mais distante nós temos as regiões temperadas conforme eu vou viajando para Brasília para São Paulo para Porto Alegre eu vou ficando mais distante da linha do Equador e vão diminuindo os raios solares com isso a temperatura também vai diminuindo portanto regiões mais quentes são as regiões equatoriais que é chamada de zona tropical tudo bem? olha aí a inclinação da terra polo norte e polo sul um detalhe aqui veja isso aqui gente raios do sol o raios do sol aqui no polo sul está escuro isso aqui significa noite olha aqui onde está a noite aqui no polo norte está claro está aqui o dia portanto esse mês do ano aqui vai ser aproximadamente junho certo junho que é o juninho aqui também vai ser junho só que está recebendo de forma desigual tudo bem? portanto nós temos que o sol em relação a terra ele vai apresentando de forma desiguais quando ele está igual equinócio quando está desigual soltício beleza? está aí as estações do ano olha só que top da balada essas estações do ano fica ligado fica ligado você vai trabalhar com essas imagens nas suas avaliações observe aqui isso aqui isso aqui são outono para cá para cá é inverno ou verão observe aqui bem direitinho aqui soltício 21 ou 22 de dezembro início do inverno no hemisfério norte olha aqui como está escuro no hemisfério sul está começando o verão olha do outro lado olha agora aqui a data 21 de março está começando a primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul está começando o outono 21 de junho verão no hemisfério sul não 21 de junho é inverno tá e no hemisfério norte está bem aqui início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul e assim vai e aqui nós estamos na primavera dá uma olhada direitinho nessa imagem por favor ficou bem clara portanto são as estações do ano é desta maneira que você vai ter quando ela está assim ó toda escura e ou toda clara aqui ó ou aqui isso significa dizer que é um equinócio quando elas estão nesses pontos aqui significa dizer que é um soltício beleza estão aí agora ó bem forte pra vocês verem as datas 20 ou 21 de março no hemisfério início da primavera no hemisfério norte caras fazem festa por quê? se nós reclamamos aqui que está quente no hemisfério norte é muito frio e no hemisfério sul está começando no outono tá ok 20 ou 23 de junho início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul são chamados soltícios 3 22 ou 23 de setembro início do outono ou da primavera no hemisfério norte começa o outono no hemisfério sul começa a primavera hemisfério sul primavera e em dezembro ó está chegando o verão e no hemisfério e no hemisfério norte está chegando o inverno o inverno tudo bem? é que nós as consequências os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador as consequências os hemisférios são iluminados igualmente equilíbrio na duração entre os dias e as noites é nesse momento agora os soltícios os raios solares incidem perpendicularmente sobre um trópico seja câncer ou capricórnio capricórnio dia 21 de dezembro câncer dia 21 de junho ou 22 consequência os hemisférios são iluminados de forma diferente tudo bem? veja aí agora o Brasil ó tá o nosso país é cortado pelo trópico de capricórnio tá observa bem e cortado pela linha do Equador que está já em destaque aqui ó vermelhinho aqui eu tenho o trópico de capricórnio portanto aqui ó quem mora nessa região está na zona temperada do hemisfério sul quem mora nessa região aqui todinha está na zona intertropical um detalhe você vai morar no Paraná abaixo do trópico de capricórnio abaixo em Santa Catarina no Rio Grande do Sul você quer comprar uma casa que o sol entre dentro dela tá na parte da sua sala virada tem que ser virado o leste para o norte o mesmo ocorre em Roraima tá portanto meus queridos vamos pensar o seguinte eu quero comprar uma casa virada no estado do Rio Grande do Sul no qual eu quero que tenha só o ano todo se você está comprando no Rio Grande do Sul e quer só o ano todo você tem que comprar a casa virada para o norte se você está comprando no Hemisfério Norte que é só o ano todo você tem que comprar a casa virada para o sul tá portanto isso são as estações do ano já na linha do Equador observe o nosso estado o nosso estado tem baixa latitude portanto na linha do Equador todos tem muita insolação portanto não tem quatro estações do ano um detalhe aqui um detalhe tá nesse litoral brasileiro aqui que está aqui ó a massa vai aí no seu Google e pega o seguinte observa a corrente marítima que vem a corrente marítima ela vem aqui nessa ponta que é a ponta dos Seixas ela faz isso ó tá uma vai para cá outra vem para cá e faz isso portanto essa corrente de massa de A aqui que é a corrente marítima ela é quente já a corrente marítima que vem daqui é gelada tá gelada portanto o litoral brasileiro a maior parte do litoral brasileiro tem correntes marítimas quentes quem traz isso os ventos e o movimento de rotação você vai para o litoral você vai ao litoral e você escuta muito falar das marés tem até música assim é maré cheia ou na areia ou é é água no mar é água do mar é maré cheia ou na areia ou na areia é água do mar portanto lá você tem a tábua das marés já ouviram falar nisso? no momento que a água sobe e que a água desce professor Arimateia pois não meu filho fala aí tá o que que foi professor eu estava lendo aqui vi que existe ondas altas que ocorrem na foia do rio amazonas por que que isso ocorre? por causa do movimento da rotação e quando consegue três astros sol lua e sol lua e a terra estar no mesmo paralelo nós iremos ter eclipse solar ou eclipse lunar tudo bem? mais um outro detalhe com relação ao Brasil nós temos que aqui o estado de Roraima o estado do Pará e o estado do Amapá e Amazonas tem pedaços de terras no hemisfério norte mas a maior parte das terras brasileiras 97% estão no hemisfério sul tudo bem? portanto observa bem vejam que nós temos dois movimentos importantes no planeta terra é o movimento de rotação que dá os dias e as noites e o movimento de translação que dá as estações do ano o movimento de rotação ocorre em torno do próprio eixo da terra no sentido anti-horário anti-horário portanto a maneira que você viaja para o oeste sua hora vai aumentando e a maneira que você viaja para o oeste sua hora vai atrasando isso é fuso horário que nós vamos ver na aula número 7 depois nós temos que o movimento do sol e da terra que a terra faz em torno do próprio sol recebe o nome de translação que vão dar as estações do ano que são quatro estações agora um detalhe isso só ocorre porque existe um eixo da terra que nós falamos de eclíptica que é o chamado eixo imaginário nós vimos isso em algumas imagens esse eixo imaginário ele está inclinado 23 graus 27 minutos para um lado ou para o outro ele faz isso ó vai para um lado e para o outro tá isso vai provocar o que as estações do ano e isso leva em consideração todo um movimento tudo bem portanto meus queridos os movimentos da terra que você precisa dominar são dois rotação dia e noite 24 horas sentido anti-horário de oeste para leste tá temos como consequência os dias e as noites as estações do ano são relacionadas às ao movimento de translação agora a nossa vida está relacionada a isso quantas vezes você viu dizer assim compre os alimentos relacionados à estação do ano por quê? porque tem época do ano que ele está mais caro tem época do ano que está mais barato depende da época da produção tá é as luas eu falei as luas porque a lua tem quatro fases a lua cheia a lua minguante a lua crescente é a lua nova portanto as fases da lua tem influência nas marés tem influência no nosso cotidiano tem influência no nosso dia a dia as estações do ano super influência super tá principalmente nos alimentos principalmente nos alimentos nas plantações na reprodução da vida do planeta terra funciona de acordo com estação do ano essa vida seja no continente seja nos oceanos ok portanto meus queridos jovens nós estamos falando de que de geografia física ah puxa professora emateia eu não sabia que era tão importante assim é e essa importância está no nosso dia a dia portanto eu gostaria de agradecer a vocês por mais este encontro e por vocês estarem ligadão na aula aí valeu aprendeu de que o sol gira no sentido anti-horário não é a terra tá e que o movimento do sol só está parado que é chamado de movimento aparente do sol mas tá e que a terra ao redor do sol temos a translação tudo bem muito obrigado a todos que o grande arquiteto do universo abençoe cada um de vocês e a vocês professores manda sua dúvida a você que está aí com os jovens tiver dúvida pode mandar nós estamos aqui para responder eu Arimateia que sou eu e as pessoas que vos falam o professor Rogério Gatinho da turma de geografia o professor Jorge o gatão da turma de geografia portanto essa turma está preparada aí para responder as suas perguntas perceba no seu local que você mora que nós só temos duas estações bem definidas aqui na Amazônia o nome é inverno período chuvoso verão período de estiagem mas nós não estamos falando disso nós estamos falando das estações do ano com relação ao planeta terra portanto levando em consideração a lei da física tudo bem mas vamos chegando ao final porque o nosso tempo está esgotado muito obrigado até o próximo encontro fazendo aquela super revisão para fazer aquele super exercício fui tchau tchau até o próximo encontro tchau tchau